De segunda a segunda, de janeiro a janeiro Esperando por ela, que prometeu voltar tão cedo Sentados no sofá da sala, eu olho fotos pra não te esquecer O rosto mais perfeito, feito quando Deus criou você Distanciou, mas mesmo longe continua perto Mandei um beijo pelo vento agora, se arrepiar Distanciou, mas mesmo longe continua perto Mandei um beijo pelo vento agora, se arrepiar pode mandar de volta Mandei um beijo pelo vento agora, se arrepiar pode mandar de volta De segunda a segunda, de janeiro a janeiro E esperando por ela, que prometeu voltar tão cedo Sentados no sofá da sala, eu olho fotos pra não te esquecer O rosto mais perfeito, feito quando Deus criou você Distanciou, mas mesmo longe continua perto Mandei um beijo pelo vento agora, se arrepiar Distanciou, mas mesmo longe continua perto Mandei um beijo pelo vento agora, se arrepiar pode mandar de volta Mandei um beijo pelo vento agora, se arrepiar pode mandar de volta Se arrepiar pode mandar de volta